Fala galera, mais um PES, cheguei no canal do doutor agora, eu já postei um e estou exposto, estou postando outro, esse teste aqui eu estou mostrando para vocês, o meu blog, tá? O meu mouse não aparece na tela, mas aqui um pouquinho abaixo da minha foto, puxadinho para o lado esquerdo tem um player, se você clicar aqui você vai ouvir a 87FM, todos os dias a partir das 19 horas, inclusive eu tenho que mudar aqui, que aqui está marcado 20 horas, né? Eu tenho que mudar aqui para as 19 horas que começa o programa Noite 87 Comigo, e aqui eu estou postando alguns vídeos do canal, claro, tudo relacionado ao canal do doutor Gori, tá? Esse dia eu pus do sobre, os vlogs, aqui embaixo tem a arte nova que eu fiz para o canal, cadê? Ah não, é na próxima página, próxima página, cadê você? Aqui, esse daqui é antigo, esse desenho aqui que você está vendo ao lado direito, aqui eu compartilhei aqui um vídeo do Tajaneo PT, que ele falou do telemóvel, inclusive eu vou colocar aqui um da Juliana, Juliana Amaduro Juju, a Juliana Amaduro Juju, que ela inclusive o rádio está tocando aqui, deixa eu tirar, é, a Juliana Amaduro Juju, ela fez, ela comprou um celular novo, eu vou colocar aqui também, eu coloco aqui coisas interessantes, aqui os vídeos que vocês já conhecem, a nossa antiga marca, porque a nossa marca agora vai ser assim, não necessariamente com essa carinha sempre, mas essa letra, essa fonte aqui, que eu tive que redesenhar, eu me baseei em uma fonte, depois eu mostro para vocês, essa daqui, ó, é, Sony Animation, que eu achei essa fonte muito legal, aí eu vim buscar essa fonte aqui, ó, é, eu queria, cadê, onde foi, não, cadê, essa daqui, essa daqui, uma firma maior, que essa daqui, ó, eu me baseei nessa daqui, aí eu coloquei ela lá e risquei mais ou menos por cima, para desenhar, para ficar desse jeito, ok? Aqui estão os meus vídeos, tem um outro vídeo aqui que eu compartilhei de uma outra pessoa, deixa eu ver de quem que é, vai tocar a rádio de novo, aqui da BF Retour, aí se ela dá um play que eu já dou um pare nela, por que que não está tocando? Aí já vai tocar, ó, só mudar aqui já era, tem um outro, eu tinha compartilhado um outro vídeo de uma pessoa aqui, mas agora não estou achando, mas enfim, ó, vocês acessem o meu blog, tá? De vez em quando eu coloco coisas lá, vou pegar alguns vídeos que eu achar interessante no YouTube, eu vou compartilhar aqui também, porque tem pessoas que não necessariamente estão sempre no YouTube, pode ver os nossos vídeos aqui, tá bom? Vou mudar essa capa aqui também, que eu estou gostando dessa minha cara aqui, mas enfim, eu queria mostrar para vocês o meu blog, nesse novo teste do nosso querido, como é que fala? Remix? Eu não olhei ali, né? É, o negócio inteiro filmando aqui ou indo para lá, mas tudo bem, ok? Obrigado para você que viu até agora, e eu fui! Deixa eu ver como é que fecha aqui o negócio, isso, top!